151 Minutos segue aberto até amanhã, dia 17, o processo de credenciamento de hospitais particulares e filantrópicos para a contratação de leitos de UTI. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, essa medida serve para ampliar a assistência nesse momento de aumento dos casos da Covid-19 aqui em Sergipe.